E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se você não conheceu antes, meu nome é Alan E no vídeo de hoje, um vídeo muito, muito, mas muito legal Mas muito legal mesmo Porque hoje eu vou vos levar para a costa do sol Uma praia daqui de Moçambique, né? Vocês vão aproveitar e conhecer a praia daqui de Moçambique Na verdade, o intuito desse vídeo não era mostrar a praia Mas vou vos mostrar Eu vou lá porque quero ir fazer algumas fotografias Com algum amigo lá Então vocês vão aproveitar e ver A trajetória de tudo como vai ser E estou com uma pasta aqui Que eu levei câmera e tal Essa câmera, a minha câmera E vou lá fazer as fotografias Para o meu Instagram Que é Alan Tinho Africano Se vocês quiserem, podem seguir lá também E é isso, vamos Que já estou um pouquinho atrasado, gente É isso pessoal, já estamos aqui a caminhar Estou aqui com o Slake Estou aqui com o Alan Ele passou para me buscar Vamos fazer umas fotografias na praia E vamos aproveitar e mostrar a praia A Belezura de Maputo É, né? É a praia da Costa do Sol Que é a nossa famosa praia Muita gente vai para lá Mas o céu hoje Está... Está nublado Está azul Só que está... Não está fazendo calor Está fazendo muito frio Então vamos fazer umas fotografias E vamos mostrar Eu vou lhe fotografar Ele vai me fotografar E assim vai ser Eu já cheguei aqui na Costa do Sol Como vocês estão a ver Vocês podem ver que aí tem uns edifícios Vou fazer um zoom para vocês verem bem Eu cheguei dentro desse edifício Tem aí shoppings que vocês podem comprar alguma coisa E está aqui o mar da Costa do Sol Que hoje está vazio Nos outros dias Isso fica muito cheio Mas ok Olha os edifícios Que ainda estão em construção A praia daqui não é como daí Isso aqui é algo feito Para se deitar o lixo, né? Porque antes da Covid-19 A praia ficava muito suja mesmo Então decidiram construir Essa coisa aqui Para deitarem o lixo, né? Assim acontece agora E o caminhão depois vem levar o lixo Para a lixeira, né? Aqui vocês podem ver Que tem um supermercado royal, né? Que é essa aqui Vocês podem ver e apreciar aí Que é um lugar assim normal Não é aquela coisa grande, bonita, né? E uma coisa que eu queria deixar Ficar nesse vídeo É que esses apartamentos Que vocês estão vendo aí Estão à venda E arrendam-se, né? Você pode comprar um Assim como você pode arrendar Para pagar por mês, né? Tipo, se você é um turista Você pode pagar Ou se estabelecer Bem próximo do mar Eu gostaria E aí está o mar, né? O mar da costa de sol Está bem vazio, né? É uma sexta-feira Mas uma sexta-feira Que fazia muito frio mesmo E as pessoas provavelmente Estão em bares Bebendo e não em praia, gente Apesar de ter algumas pessoas aqui Mas só essas pessoas vêm aqui Só para passar o dia Ler um livro Bom, pessoas Já estamos aqui na costa de sol Eu junto com vocês Aproveitem o mar É, né? Eu estava vos mostrando os condomínios lá Daquele lado Tem vários condomínios Tem vários restaurantes Tem vários shoppings Lojas Não é aquela coisa grande Que vocês pensam que seja As pessoas querem ver aqui no Brasil Aqui é Moçambique Não é aquela coisa Que vocês pensam que é Aquela coisa bonita Maravilhosa Não Aqui é coisa normal mesmo Tá bom? Coisas É um lugar Que você possa comprar O que você necessita Tá bom? É sobre E uma pessoa perguntou Como eram farmácias Daqui de Moçambique Estou vendo um restaurante Uma farmácia ali Assim Simples mesmo Não é grande coisa Só entra ali Comprar medicamentos E você sai Os legos já me fotografando É isso, gente Espera lá Alô Volte daqui Jovem Vamos perceber aí Chama os cortes Segura bem dentro da câmera Ei, pessoal Estou aqui Eu Com o Slake, né? Eu sou Slake Eu sou oi e tal pessoal está aqui o vosso youtuber agora eu vou para casa já não tem nada a fazer Vamos para casa Já fizemos as fotografias Praticamente já fiz tudo o que eu queria aqui E agora é só ir para casa E para quem quer ver as fotografias que eu fiz aqui na Costa do Sol É só irem seguir meu Instagram Alan Tinho Africano Vocês vão ter fotos por lá Dessa paisagem bonita Dessa cidade incrível Que é a Costa do Sol E é sobre gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram eu já fiz convido aqui no canal A se inscrever, deixar o like e ativar o sininho Para não perder nada do canal E eu fiz convido também a comentarem qualquer coisa Porque eu mostrei várias coisas Lá na Costa do Sol Que tem talvez uma coisinha que vocês podem comentar E perguntar Que eu vou respondendo aí nos comentários E é sobre gente Até a próxima Goodbye